Muito bem, negócio seguinte, no colégio quando rolava aquele paro ímpar pra escolher o time, você era o último ou o primeiro a ser escolhido no seu time? Ó, amanhã tem transmissão no Sport TV da Liga Nacional de Futsal, um jogo muito especial. É o jogo dos craques, os melhores jogadores que a gente acompanha sempre no Sport TV vão entrar em quadra pra disputar um desafio muito especial, que hoje já começa em Jaraguá do Sul. Daniel Pereira, nosso Dandã, com Leniso e Vinícius. Explica direito que maluquice é essa que comecem os jogos, que comece o paro ímpar Dandã. Fala, Fedão! Alô, Lisandra! Galera do Tanari, estamos aqui pra uma grande festa, cara. Como você falou, na escola a gente tirava o paro ímpar pra escolher os melhores, nem sempre. Eu, por exemplo, gordinho, eu era o último a ser escolhido, então era sempre um problema. E quando eu comprava a bola pra jogar, porque senão não tinha bola também pro jogo. Mas estamos aqui em Jaraguá do Sul, na Arena Jaraguá, Ferrete e o Malafaia vão escolher os times do jogo craques do futsal. Tá aqui, ó, o jogo dos craques e o troféu pra quem vencer o jogo. E olha quem tá aqui comigo, rapaz, campeão mundial, já foi comentarista do Sport TV também. Lenísio vai me ajudar, viu, Lenísio? Aliás, o irmão do Lenísio, Vinícius, correu já da primeira disputa, mas amanhã ele vai tá aqui, Vinícius e Lenísio estarão jogando a partida dos craques. Tá preparado, Malafaia? Preparatíssimo. E aí, Ferrete, vai ganhando mala? Fácil. Então vambora, vamos começar com os goleiros, viu, Fred? Agora eu quero todo mundo anotando aí. Os goleiros, os goleiros são... Presta atenção no serviço, os dois aí, hein? Jean Wolverine, Careca, Thiago e William. Vamos lá, o primeiro parou ímpar pra escolher os goleiros. Ímpar. Rapaz, deu seis a par. Ferrete ganhou, já saiu ganhando, hein? Tiago. Já escolheu o Tiago. Wolverine. E a lenda. E agora, o outro, você tem, sobrou pra você? Sobraram o William e o Careca. O William. Carecone. Muito bem. Então, primeiro, anota aí, viu, Lenício? Presta atenção no seu anote, isso direito aí, hein? Eu tô enrolado aqui com o prancheta, microfone, não tô anotando nada. E, ó, os jogadores estão chegando aqui. Tá ali o William, o goleiraço, o Careca, o Jean Wolverine. O Tiago joga hoje, né? E amanhã estará aqui conosco. Vamos lá, vamos pro segundo grupo. O segundo grupo tem o Edilson, do Belém Futsal. O Ceará, do Blumenau, o Canabarro, do Foz e o William, do Minas. Para o Impa de novo, mais uma. Vai perder de novo, Mala? Impa. Alá, Mala. Alá. Eu vou de Canabarro. Vai de Canabarro. Eu vou do William, do Minas. William, do Minas. Quem sobrou? Edilson e o Ceará. Edilson. E eu fiquei com o Ceará. Claro, o nosso parceiro de Blumenau. Anotando aí, Lenício? Sim. Muito bem. Vamos anotar isso aí, vem, Fred. Anota aí também, viu, Lisandra? Agora vamos para o grupo três. Vamos lá. Leandrinho, Paquito, o Sol Sales e o Costelinha. Para o Impa. De novo. Tá um a um no Para o Impa. Veja uma vez, meu. Seja só eu. Pá. Ganhei de novo. Seja de novo. Dois a um. Vamos lá. Leandrinho, Paquito, o Sol Sales e o Costelinha. Eu vou de Leandrinho. Paquito. Paquito. Só o Sol Sales. É. E sobrou o Costelinha. Aliás, o Costelinha é uma maravilha, né? Seja bem-vindo. Uma Costelinha depois. Opa. Tá bom, Ferreira. Vamos lá, então, hein? Grupo quatro. Tá anotando aí, Lenício? Tamo aqui. Tamo aqui. Tá bom. Presta atenção aí. Queque do Atlântico. Ronaldo do Cascavel. Vander do Corinthians. E o Xande de Marechal Rondon para o Impa agora. Impa. Isso é Impa. Repete. Ganhou. Dois a dois. É... Queque, Ronaldo, Vander e Xande. Vander. Vander. Queque. Sobrou? Sobraram o Ronaldo e o Xande. Xande. Ronaldo. Fenômeno. Muito bem. Grupo cinco. Boni. Se você não escolher o Boni, você tá de brincadeira. É do teu time, pô. Peru. Aí, Negrão. Do Joaçaba. O Leco, do Joinville. E o oito e meia do Jaraguá. Impa. Vamos lá. Dois a par. Oito e meia. Oito e meia. Vem pra cá, oito e meia. Boni. Boni. Ficou bem lá com... Peru e Leco. 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 Parceria antiga, né? Sobrou o rapaz. O Peru. Peru. William. Muito bem. Grupo seis pra fechar, hein? Tá tudo certo. Não, eu perdi essa última. Você perdeu a última. Você escolheu... Você escolheu o Boni e o Peru. Eu fiquei com o Boni e o Peru. Peru, tá bom. E o Ferreti com oito e meia e o Leco. Se liga, não tá do meu nome. Último pote, hein? Prestando atenção aí, todo mundo, hein? Valdim. Falcão, Leandro Lino e o Neguinho. Valendo. Ímpar. Vocês economizam dedos também, né? Só um pouquinho. Leandro Lino. Doze. Levou o Falcão. E agora? Agora sobraram Valdim e Neguinho. Valdim. Sobrou pra você o Neguinho. Muito bem. Fechou. Fechou. Agora vamos lá. Olha lá. Eu dei mole. Eu vou fazer um câmbio. Aqui, ó. Meu parceiro Lenízio. Quatro vezes, cinco vezes artilheiro da liga, né? Três na Espanha. Jogava pouco, a criança. Aqui o time, ó. Teu time. Anota aí, Mala. Ih, rapaz. Não tô adiando. Sua lenda tá difícil aqui, cara. Vai você. Vai lá. Qual é o time do Malafaia? Wolverine, Careca, Canabarro, Edilson, Leandrinho, Sol Salles, Quequê, Ronaldo, Boni, Peru, Falcão e Neguinho. Ferretão. Qual o time dele? Que é o meu time, né? O verde. Tiago, William, William, Ceará, Paquito, Costelinha, Vander, Xande, 86, Leco, Lino e Valdim. Muito bem. Fred Ring e Lisandro, o seguinte, toda pelada tem aposta. O Lenízio apostou com o irmão dele, uma pizza. O irmão dele já deu uma regada hoje, que foi, né? Que não veio hoje, vai perder a pizza. E aqui tem o seguinte, o Malafaia, Fluminense, e o Ferreti, a Botafogo. Quem perder vai cantar o hino do outro clube, é isso? Exatamente isso. Ele perde. Malafaia tá treinando o hino do Botafogo. Já decorou o hino do Botafogo? Não, ele tá cantando. Ele cantou o tremendo já. Eu já vi você cantando. É, eu fiz um treino pra deixar ele feliz. Mas ele vai cantar o hino do Botafogo todo. Muito bem. Tá aqui, ó, Fredão. Troféu, jogo dos craques. E aqui, na verdade, um prêmio individual. E aqui o troféu pro time campeão da Liga Nacional, né? Ah, você quer o troféu da Liga Nacional? Rapaz, que isso, hein? Tá tirando onda o jogo dos craques. Tá aqui, ó. Esse aqui pro jogo dos craques. Amanhã, meio-dia e quinze, horário de Brasília, no Sport TV. Festa bonita do nosso futsal, aqui direto de Jaraguá. Valeu, Fred. Beijo, Lisandra. Até amanhã. Saudações, Dandã. Eu acho que tem que valer uma costelinha pro Dandã. Independente de quem ganhar também. Um salve especial pra galera do futsal aí. Todo mundo ligado amanhã. Muito legal o desafio. E aí, tá? E aí, tá?